Emoção, a flor da pele espetáculo em campo é da... A balada é na EA Sports, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu sou o Gustavo... Arriscou o lançamento por cima, Rafael Leão, gol! Aberto o placar na semifinal! Tá aí o replay, Vilani, começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E tão perto do gol, o trabalho ficou mais simples. Concluiu bem, com frieza, e guardou. Muita vibração do professor na lateral. Ele sabe da importância desse gol. O time agora tá em vantagem, e pode jogar mais tranquilo. Enzerri. Deu boa bola, bola, bola pra correr! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo! Vamos ver no replay? Teve um excelente posicionamento. Deixaram chegar cara a cara, e dali é muito difícil de perder. Gol! O árbitro dá só mais um minuto de jogo. O juiz apita, final da primeira etapa. Começa o segundo tempo. Bola! Substituição pra oxigenar o time. Gol! Gol! Conta comigo! Um, dois, três. Tá virando freguês. São três de vantagem. Um cabeceio certeiro pra matar o goleiro sem chance. E ele não cabeceou de qualquer jeito, não. Foi consciente pra bola. Gol! 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 Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Gol! 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 Vai pintando! Lobótica! Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Fim de jogo, vence o Milan. Sai à frente da decisão. Apita o árbitro. Acabou a ida. Vilani, é uma vantagem bem significativa. Agora eles vão pro segundo jogo com regulamento debaixo do braço. O que permite mais opções táticas. E joga a pressão toda pro outro lado. Foi um passo importante pra classificação pra grande final. É hoje, venha comigo que eu tô contigo. Tá tudo pronto pro espetáculo que seja mais um show de futebol que você se divirta com a gente. Pode chegar mais. Aqui você não perde nenhum detalhe. Já, já na tela da EA Sports. Alô, alô, Brasil! Aqui, San Siro, imagens ao vivo. Jogo exclusivo da EA Sports. Boa progressão no ataque. O juiz apita. Final da primeira etapa. A pita ao árbitro. San Siro é o palco do jogo. Começa o segundo tempo. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Ih, tentou pro gol. Chega pra travar. Tem lance ainda. Gol! Pra abrir o placar do jogo. Martela, martela, martela. Até que um gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Vilani. Tavam dominando o jogo. Olha aí o replay. Tava na cara que iam fazer esse gol. A pressão em cima da defesa tava enorme. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Gol! 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 Finalmente placar aberto no segundo tempo, 1x0! Gol! Gol! O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. Bela roubada. Recupera no ataque. Festa pro apito final. Pra vencer em casa, acabou. Gol! A vantagem foi mínima, mas não dá pra contestar o resultado, Vilani. A equipe poderia, inclusive, ter vencido por mais gols. Venha comigo. Estou sentindo que vai sair faísca, vai queimar o chão porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports. Pra você que é louco por futebol como eu sou, gosta de vibrar como eu gosto, de se emocionar, vamos juntos. O palco tá pronto, os craques estão preparados. Alô, alô Brasil! Aqui San Siro, imagens... O Milan tá pronto pro jogo escalado. Bate na defesa, cruza, manda a bola pra trás. E o árbitro apita a pênalti. O árbitro aponta, parece que não vem cartão. Eu não concordei não, achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti. Pra mim a falta foi muito clara. A chance de abrir o placar. Gol! Frio! Ela joga em tranquilidade pro goleiro e toca no fundo do gol. Ele já correu pra bola pensando na cavadinha. Imagina só se o goleiro espera pra ver onde a bola vai. Mas aqui ele viu bem a movimentação do goleiro e fez o gol. Ele já correu para ver onde a bola vai. E o gol, ele já correu para o gol. O gol... Ele já correu para o gol. E o gol, ele já coloca no Cesar. Para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Olha só a habilidade que ele teve para passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar para o gol. O técnico vibra muito ali na lateral. Com esse gol de empate, o jogo é outro, Guga. 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 Pela lina de fundo, o árbitro aponta a escanteio. É a chance de passar à frente. Laiante, soco, manda para longe. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo intervalo de jogo. O juiz apita e então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Tomori. Love to stick. Recupera uma bola. Já vem o ataque. Golaço. Gol. Que toca foi essa? Que cavadinha na saída do goleiro cara a cara. Olha aí o que significa essa vitória até aqui. O técnico vibra muito. Ele sabe da importância desse gol. De olho no placar. 2 a 1. Vai ter escanteio. Últimos minutos eles vão em busca do empate. Oretzka. Fim de jogo. Deu vitória do Milan nos primeiros 90 minutos. A vaga segue em aberto, mas esse gol de vantagem vai ajudar demais. Agora é ter cabeça para o jogo de volta. Meter. Fim deową. Vamos lá. Te Vander. Vamos lá. P Então, vá ver nada. Desf mic米 a iluxão deаться a dour para �meden. Váuve bem. Certo grandeamente vai surgir.